Eu penso que é difícil separar, porque não tem como. Como é que eu saio de casa e deixo minha pele e vou só mulher? Não tem, está comigo, está em mim, é tudo isso junto. Eu sou clínica geral de formação intensivista e dentro do Einstein eu sou a rede da promoção da saúde, dos programas corporativos de promoção da saúde, bem-estar e até recentemente de saúde mental também. Meus pais criaram a gente, eu até comentei, como naquele filme A Vida é Bela, no filme onde um pai com uma criança no meio de um campo de concentração, ele, quando bombas explodiam, ele dizia que eram fogos de artifício. E eu acho que meus pais fizeram isso com a gente. A questão do gênero, ela é sempre muito tingida pela questão da cor. Então eu tenho muita dificuldade para saber o que é da minha etnia, que eu estou sendo vítima, e o que é do gênero. No meu primeiro dia de faculdade, que eu feliz da vida, contente, porque, enfim, eu tinha passado na medicina, que era meu sonho. Eu sentei à frente, do lado de um colega loiro, bem caucasiano, mesmo bem europeu, que virou para mim e falou, puxa vida, agora essa faculdade está aceitando qualquer um. Fui trabalhar, um dos meus primeiros empregos, eu fui trabalhar numa UTI, era uma coisa para homens. E aí eu percebi, quando na entrevista, que não tinha nenhuma mulher médica até então, eu fui a primeira, o chefe lá perguntou, mas você tem certeza que você vai aguentar? Olha, isso aqui é pesado, será que você vai aguentar sendo mulher? A sociedade tem expectativa sobre uma pessoa. E a expectativa da sociedade para uma mulher é isso, você vai crescer, você vai casar, nós estamos no século XXI, você vai casar, você vai ter filhos, né? Eu não pude ter filhos, tive uma miomatose, que é algo bastante comum na população negra. Então eu precisei fazer uma esterectomia, uma retirada de útero muito jovem. E fui fazer uma aula de dança de salão, eu não sei dançar. No primeiro dia o professor me chama lá na frente e falou, nossa, chegou a passista. Baseado em quanto que cobram da gente, todo mundo, toda mulher tem isso, e os homens devem ter também lá suas cobranças, com certeza. E minha luta, minha arma, que eu aprendi e pratico, é a gramática, é a fala, é a aproximação. Eu vejo os alunos negros chegando, eles se emocionam, porque pela primeira vez na vida eles encontraram uma professora negra numa faculdade de medicina. Eu acho que para pessoas que conseguem olhar para mim e se ver, coisa que eu quase não tive. Porque é lindo demais você poder olhar e ver. Eu me vejo neles também. Eles são eu e eu sou eles. Então, eu acho que é importante enquanto representatividade. Com a equidade, com a inclusão, eu acho que a gente ganha um mundo melhor. Então, eu acho maravilhoso que a nossa organização se preocupe com isso. Falam do Rio Negro e Solimões, que andam, não sei se vocês conhecem, muitos quilômetros lado a lado, mas não se misturam. Um é branco, o outro é negro, como o próprio nome diz. Até que chega um momento que eles desembocam juntos. E aí eles se transformam no maior oceano que existe no mundo. Cheio de diversidade. Eu sou por essa mistura, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL